Olá pessoal sejam bem-vindos a uma nova temporada do The Infected espero que estejam todos bem, este é Carquim bem, primeira coisa temos de reparar a nossa moto, moto 4 2 lingotes de ferro, 10 parafusos, 4 pneus, 1 lata de gasolina um pneu está aqui temos aqui sementes de melancia, vamos procurar aqui à volta a ver se encontramos alguma coisa temos a primeira pedra, fantástico já agora vou ver ali o correio pena, a pena é útil para fazer saídas vamos ver aqui dentro o que é que há, temos aqui uma lata de gasolina outra lata de gasolina, e aqui temos um pneu vamos lá fora, vamos pôr pneu já agora vemos o que é que tem aqui no andar de baixo fio, fibra, fio combustível uma pedra e um gravedo, um pau aqui temos 10 parafusos, mais 10 parafusos e aqui temos 2 pneus ou seja, só nos vai ficar a faltar os lingotes de ferro sinceramente eu acho que nos vamos encontrar, vamos mesmo ter de ir os fazer mas ainda nos falta verificar o andar de cima portanto 10 parafusos estão aí, falta 2 lingotes de ferro final a final temos aqui um lingote de ferro e e aqui outros vamos, vamos, temos a malta, já temos a malta, incrível vamos ver o ovo, o ovo estrega-se em sete horas, fantástico bem, temos a malta, podemos viajar recuperação e conselho de quadriciclo, completado primeiro localize um local apropriado para construir a sua base depois clique logo no destaque da reivindicação para iniciar a estrutura usa-me para receber o mapa ok a primeira coisa que quero fazer é o machado de pele vamos ver se temos aqui algum pau bem, sinceramente não entrego-se, eu vou cortar uma árvore para sacar alguns paus depois, para sacar a paus desta hora, é lado direito, colher depois podemos, com a lenha, podemos fazer o mesmo e recebemos paus agora, vamos fazer a lança criar a lâmina de pedra depois a lâmina é preciso 3 gravetes ui isto foi confuso e a lâmina ora bem, a lâmina, 3 gravetes e 5 de fibra e temos a lança de pedra agora agora eu quero também criar uma pica uma piquareta e aqui dividimos um aqui tiramos um piquareta de pele vamos aqui ver as armas que temos, temos o machado a lança, a lança e a piquareta de pele agora falta-me fibra vou cortar um árvore para obter fibra se cortamos uma árvore para obter fibra e como é que se chamam outros temos lascas de casca e bem agora vamos fazer a próxima lança lança e temos duas lanças e todos estes recursos são necessários, lascas de casca dá para fazer coisas, a fibra vegetal é muito utilizada também para fazer corda as lascas de casca eu não me lembro o que é que dá para fazer mas tem a sua utilidade a argila vai para ali com um estível parafuso, isto também vai, a semente vai e pronto vou apanhar aqui estas três pedras quatro aliás eu não estou a jogar com ataques às bases, estou a jogar só com só com inimigos nas cidades já agora vou colher para sacar mais os paus e agora o M vai ver o mapa o X são as cavernas para minerar cobalto cobre e alumínio com os extractores de mineração agora vamos decidir onde é que queremos fazer base eu sinceramente quero aqui por esta zona a deslocação aqui tem uma zona que eu já tive a jogar antes e fiz aqui a base perto desta zona mas sinceramente vou fazer aqui à beira da caverna vai ser mais fácil a deslocação agora bem, o tanque está cheio vamos para o quadriciclo e bem pessoal, quando chegarmos vamos à construção da base bem pessoal, paramos aqui numa vila já estamos a ver ali inimigos depois já dá a cabo deles não foi difícil dois parafusos dois parafusos ah já agora vamos ver o que é que há eu vou colher esta abóbora vou tirar daqui isto tem gás nunca se esqueçam, estes coisinhos aqui tem sempre gás fazem um respawn se não estou em erro de 55 dias algo do género vamos investigar a casa já agora vamos investigar a casa já agora temos aqui uma carne mais solar mais solar que vai não mas pronto fragmento de ferro batia de melancia argila mais fragmento de ferro hidro vamos lá ver o que é que há cá em cima osso pesa-me muito e eu não tenho espaço dinheiro de chumbo isto isto tecido super e ter shield e aqui mais nada vamos lá vamos e vamos a sopa de batata aliás vamos levá-los aos amanhã já agora isto foi um acaso do destino que não era para vir por aqui foi por cá não é mesmo estava a ir por um sítio agora vamos lá para trás agora vamos lá para trás outra vez ui 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 o profundo diz isso foi assim não quero gostar de olhar de cadira comigo aviso já vamos a ver aqui outra abóbora vamos colhê-la quem seja pelas sementes temos aqui um pé de pepino fantástico conseguimos levar tudo e finalmente pessoal chegámos aqui à zona que eu quero construir estou aqui perto de uma caverna perto do rio tem água tudo o que precisamos bem primeiramente vou construir destaca de reivindicação de terra primeiro vou pôr aqui um alugar acumular fantástico sacar da minha lança isto pode aparecer um urso e acaba ninguém quer isso pelo menos eu não sei quanto a vocês é isto mais nada vai estar um grave estamos a evoluir estamos a evoluir bem como é que eu quero construir eu quero construir assim nas costas desta pedra para a frente e ora bem vamos vamos fazer os alicerces assim está nice mais tarde vou partir esta pedra e aquela não se fala arcos nem se fala vai de lavais bem vamos só verificar assim 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 ali já não dá por causa do terreno não faz mal faz mal não faz mal não segunda coisa a tratar é fazer três bancadas de serras bancadas de serras três de uma vez nós conseguimos fazer três troncos fazer três troncos fazemos logo três para a produção ser mais rápido não é segunda coisa ou terceira melhor dizer eu vou beber água através da melancia e isto também dá até este sede convém beber vamos beber é necessário é vamos começar a partir arcos temos a primeira bancada serra construída fantástico vou fazer também aqui dois contentores só vou ligar os ataques à base quando tiver quando tiver a base mais bem composta em termos de segurança em termos de segurança eu gosto do meu medicamento das construções ser criativo para mim isso para mim é mais fixe nos jogos eu não me quero ter de pegar ocupar quando fiz o outro sair estava sempre a levar com eles sempre construía e destruía construía e destruía sempre andar então agora vou descansar um bocadinho despreocupado a minha única preocupação é os urs se eu baixei um bocado que eles causam para não ter de me preocupar muito vamos agora a picareta e vamos tirar isto e esta também não há mais espaço no inventário não há não há grandes problemas a primeira coisa que vou fazer em termos de tábua vai ser construir os baús para guardar as as poesitas porque as lascas de pedra vão ser muito úteis eu não me lembro para que mas sei que são muito úteis e a fibra também tenho de guardá-la 50 de fibra pesa apenas 5kg vamos lá fazer os baús não tenho espaço no inventário grande situation vamos pôr isto aqui isto aqui isto aqui isto aqui a chile ainda não precisámos os ossos também ainda não paus também baix vamos ver se já conseguimos levar 5 tábua ao menos conseguimos está nice agora vamos guardar as coisas não precisámos coleta a fibra vegetal fantástico estamos em grande agora chegámos aqui apanhámos tudo mais uma pedrita vou pôr a chile pedras aqui ouça aqui também vamos precisar de muita pedra no futuro portanto não vou se espladiçar no futuro vamos construir uma caixa de pedras não é que sejam de pedra mas sim para guardar pedras vamos lá vamos lá está quase tudo completo troncos já nem sei onde é que eles estão vamos lá vamos não conseguimos matar o sábio está a ficar noites e nós quase sem dormir vamos construir vamos construir uma cama só espero não o levamos com o urso a meio da noite também eles ouvem-se à distância eles estão dois e já se ouve agora faltam dois troncos para a estrutura para os alicerces vamos primeiro fazer aqui umas tábuas está tudo isto está tudo isto está tudo isto está aqui mesmo que tem zero e apanhámos outra outra alicerce com zero peço desculpa estamos aqui a trabalhar à noite mas tem de ser grandes construções grandes construções a.k.a.k.n alta não sei aliás encontramos duas estruturas com saira de troncos vamos ter de aprimorar isto a.k.a. 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 vamos fazer agora depósitos não é depósitos é alimento bacia de água temos de fazer algumas no mínimo quer dizer três chegam nem sei se vou construir as três bem tenho de tirar coisas do inventário na o ipod a água temos de construir aqui uma coisa que é agora já meía esquecendo a.k.a.k.a. não aconta inclusive a É que já só temos 10 de hidratação e agora vamos sacar aqui uma linha, precisamos de 8, mais outra, o que nos vale é que nós temos as rações e isso dá hidratação também. Também, eu vou sacar pedras dali, para grandes hipóteses, vamos lá buscar água, buscar mais um copo de água. Oh, que caramba, não pus no sítio certo, está mais que visto. A hidratação é de caraças, deixa a uma velocidade incrível. Vou partir só mais esta árvore para sacar a linha, para pô-la lá. Acho que está pronto, já está. Como bem, mantemos a hidratação. Pode ser de continuar a participar a hidrata, o melhor Madeira. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto